Eu mereço ficar rico, trabalhei pra caralho hoje, vou descarregar a moto, descarregar a ferramenta, vou cortar no quartinho da bagunça, meu quartinho da bagunça ali, vou tirar minha ferramenta, meu facão aqui, mexe comigo, facão tramontina, eu te passo no seu facão, vou tirar aqui o cortador de grama, nós coloquei um enxadão dentro do cortador e agora hein, só fazer isso, cortador de grama, aqui esse cortador de grama eu comprei tem uns 5 anos já, a gente saber cuidar das ferramentas da gente e não ficar emprestando pra idiota, você tem essa ferramenta bem dizer pra vida inteira aqui ó, meu cortador de grama, aqui eu tenho meu cortador de grama, tá lá novinho ó, ele tem 5 anos, ele é bem dizer novo, enxadãozinho, também eu comprei esse enxadão esses dias pra fazer um correzinho, um servicinho pequenininho, entendeu? Entendeu?